Incrível, Medjugorje, Nossa Senhora trouxe do paraíso. Do grupo dos seis videntes Ivanka Ivankovic, foi a primeira a ver Nossa Senhora. As aparições diárias para ela duraram de 1981 a 1985. Durante este período, Maria Santíssima ditou para ela sua vida e também muitas coisas relacionadas com o futuro do mundo e o futuro da Igreja. Ela disse que tudo poderá ser publicado quando Nossa Senhora dera permissão. Ivanka morava com sua família em Mostar naquela época, quando iniciaram-se as vindas da Santíssima Virgem em Medjugorje. Como sempre fazia naquele tempo depois da escola, costumava ir a Medjugorje, mas no dia 24 de junho de 1981, ela viu Nossa Senhora pela primeira vez. Ela e Miriana estavam caminhando numa pequena estrada na aldeia chamada de Byakovich, que fica praticamente no sopé da colina Podbrodo. Ivanka relata — De repente, enquanto estávamos caminhando em direção à aldeia, eu fui forçada a olhar para a colina e então eu vi a Virgem. Eu disse a Miriana, — Miriana, eu vejo Nossa Senhora na colina. Mas Miriana disse, — Não me diga essas coisas tolas. — Eu segui Miriana, que estava andando de volta para a aldeia, e então vimos Milka, a irmã de Maria Pavlovich. Milka viu que algo estava errado comigo e ela me perguntou o que aconteceu, e eu disse às meninas para voltarem comigo que eu tinha visto Nossa Senhora. Então retornamos todas e nós três vimos Nossa Senhora. Vidska também chegou e depois os dois meninos, os dois Ivans. Um deles era Ivan Dragicevich, que ainda possui as aparições diárias. A Virgem Santíssima continuou nos chamando, mas nenhum de nós ousou subir a colina. Nossa Senhora estava a cerca de 500 metros de distância de nós. Ela permaneceu olhando para nós e as emoções que sentimos em nossos corações eram enormes. Sentimos todos os tipos de emoções em nossos corações, e nenhum de nós ousou se aproximar dela. Quando contamos que vimos Nossa Senhora naquela noite, não acreditaram em nós. Todos diziam para não dizer essas coisas. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu tinha apenas 15 anos de idade, e me questionei durante a noite inteira se o que vi era realmente verdade ou não. Então, no dia seguinte, no mesmo horário, final da tarde, retornamos juntos para a colina. Antes de Nossa Senhora aparecer, vimos um forte clarão de luz por três vezes, e quando finalmente chegamos próximos à Santíssima Virgem Maria. Eu não consigo encontrar palavras para descrever esse momento do encontro com Nossa Senhora, porque sentimos tanto amor, sentimos-nas tão seguros, que uma imensa felicidade em nossos corações tomou conta. Ela era a pessoa mais linda que já vi, aparentava 19 a 20 anos de idade. Ela tinha uma coroa de estrelas, um véu branco, um vestido acinzentado, e ela estava sobre uma nuvem que não tocava o chão. Ela tinha os mais belos olhos azuis e cabelos longos e escuros. Eu sabia que era a Maria Santíssima, mas dois meses antes deste dia, minha mãe, a mãe da Ivanka se chamava Iagoda, tinha falecido. Por saber em meu coração que esta era a Santíssima Virgem Maria, perguntei, Mãe, onde está minha mãe? E ela disse, não se preocupe, sua mãe está comigo. Nossa Senhora nos disse, não se preocupem, eu vou rezar sempre com vocês, amanhã retornarei aqui. O fato da aparição se espalhou muito rapidamente, e no terceiro dia as pessoas começaram a nos seguir porque viram algo acontecendo conosco. Então nos deram água benta para jogar na visão. Nesse terceiro dia em que Nossa Senhora veio, Witzka jogou água benta e disse, Se a Senhora vem de Deus, fique, mas se não vier de Deus, por favor, deixe-nos. Então Nossa Senhora sorriu para nós e disse, Eu sou a bem-aventurada Virgem Maria, a Rainha da Paz. Naquele dia Nossa Senhora deu a primeira mensagem pública, que era uma mensagem pedindo paz. A medida que os dias passavam, Nossa Senhora nos pedia para nos converter, para jejuar, para fazer penitência, rezar, confessar e participar da Santa Missa. Essas são as principais mensagens que Nossa Senhora nos transmitiu em Medjugorje. Observação Agora segue o relato de Ivanka sobre o presente inesperado e incrível que Nossa Senhora trouxe do paraíso para ela. Segue seu relato a um grupo de peregrinos em Medjugorje. No dia 7 de maio de 1985, tive a última aparição diária, e essa foi a aparição mais longa que já tive, porque Nossa Senhora ficou comigo uma hora. Nesse dia Nossa Senhora me deu o último e décimo segredo e me disse que eu não teria mais as aparições diárias, mas Nossa Senhora me prometeu que ela iria aparecer para mim uma vez por ano, em 25 de junho. Mas ainda nesta última aparição diária recebi o maior presente, não apenas para mim, mas considero para o mundo inteiro. Digo isto porque muitas são as pessoas que estão se perguntando se existe uma vida após esta vida na Terra. E eu estou diante de vocês aqui hoje, estou diante do mundo inteiro e posso facilmente responder a esta pergunta. Sim, existe uma vida depois desta, porque através de Deus e Nossa Senhora eu recebi esta grande graça, de ver minha falecida mãe durante aquele tempo, na minha última aparição, e minha mãe me disse, Minha querida filha, tenho orgulho de você. Nossa Senhora também nos ensinou, vocês vão para o paraíso com a plena consciência que vocês têm agora. No momento da morte, vocês estão conscientes da separação do corpo e da alma. É falso ensinar as pessoas que se renasce muitas vezes e que se passa por diferentes corpos. Nasce-se apenas uma vez. O corpo lançado à Terra decompõe-se após a morte. As pessoas recebem um corpo transfigurado no paraíso. Outra observação. Sobre isto, outra vidente, a Vitska Ivankovic, que possui nove segredos e ainda tem as aparições diárias, relatou. Nossa Senhora me disse que nós aqui na Terra podemos viver o paraíso, o inferno ou o purgatório, dependendo do que decidirmos. Ela disse que aqui na Terra muitas pessoas pensam que com a morte termina tudo. Nossa Senhora me confirmou que nós somos apenas peregrinos na Terra e que nada pode ser comparado deste mundo com o que nos aguarda no paraíso. Seguindo o relato de Ivanka, por anos Nossa Senhora tem nos dito qual o caminho que precisamos percorrer em nossa vida. Ela está nos mostrando este caminho e nós temos que decidir qual o caminho que vamos tomar em nossa vida. Nossa Senhora deu a missão diferente para cada um de nós. Minha missão é rezar pelas famílias. Assim, todos os dias rezo pelas famílias do mundo inteiro. Ressalto uma parte de uma das mensagens mundiais que recebi de Nossa Senhora. A Virgem Santíssima aconselhou que todos nós sejamos apóstolos da paz e para rezarmos pela paz. Vamos rezar uns pelos outros. Nossa Senhora quer que estejamos em paz, sem medo. Que ela e Jesus estão conosco o tempo todo. Destaco agora uma entrevista muito significativa e reveladora que Ivanka forneceu, onde outras coisas relata que este presente do céu que Nossa Senhora lhe deu aconteceram outras vezes. Segue. Nossa Senhora mostrou para você o paraíso e o purgatório. Consegue descrevê-los? O paraíso é o lugar mais maravilhoso que se possa imaginar, onde se sente muito amor e alegria. No purgatório, eu somente vi uma escuridão cinzenta e ouvi orações pedindo ajuda. E no paraíso, você viu alguém mais além de Nossa Senhora? Uma vez eu vi anjos bebês e vi Jesus bebê nos braços de Nossa Senhora no Natal. Vi também minha mãe no paraíso por cinco vezes. Como você se sentiu quando viu sua mãe? Eu fiquei muito feliz. Eu chorei de alegria. Sua mãe parecia a mesma daquela que você se lembrava? Não. Ela não estava mais doente e parecia mais bonita do que quando ela vivia aqui na Terra. Você conseguiu tocar sua mãe? Sim. Quando eu vi minha mãe pela quinta vez, ela me abraçou e disse-me Minha filha, eu estou orgulhosa de você. O que você diria para aqueles que perderam seus entes queridos? Fiquem felizes por eles, porque estão em um lugar melhor. Nós ficamos tristes porque os perdemos, mas eles estão livres do sofrimento. Como você pode ter certeza que eles estão no paraíso? Se eles viveram de acordo com os mandamentos, eles estarão no paraíso. Se você não tem certeza, então você deve rezar por eles e oferecer missas por eles. E vocês os verão no paraíso. Nossa Senhora fala com mais de um vidente ao mesmo tempo em Medjugorje? Sim. Nossa Senhora algumas vezes dizia palavras diferentes para cada um de nós, diálogos separados ao mesmo tempo. Também Nossa Senhora aparece a eles ao mesmo tempo, mesmo eles estando em outros lugares, não estando juntos. Tudo é possível para Deus. Retornei para a igreja anos atrás. Existe uma maneira simples de dizer como devo viver? As orações de alguém o ajudaram a retornar à igreja. Se você puder fazer o mesmo por outras pessoas, sua missão na terra será cumprida. Existe alguma mensagem para aqueles que não conseguem ir a Medjugorje? Tudo que Nossa Senhora está pedindo de nós através dos videntes em Medjugorje é viver de acordo com os ensinamentos de seu filho Jesus. Nós podemos fazer isto em nossas próprias casas. Você teria algo a dizer para as paróquias que estão morrendo? Sim. Comecem a rezar o Santo Rosário em sua igreja, com poucas pessoas. Nossa Senhora irá ajudar você a acordar os corações que dormem. Eu luto contra o desânimo e a solidão. Existe uma mensagem para mim? Sim. Leia Mateus capítulo 5, que é o capítulo onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Por que os segredos? Existe alguma informação assustadora sobre o futuro? Ao contrário, Nossa Senhora vem para nos libertar de nossos medos. Ela nos ensina como viver, como conversar com Deus. Rezar, ter uma relação com Jesus, com o coração e como obter paz em nós mesmos e no mundo. Uma vez que nós nos preparamos, estaremos prontos para aceitar a verdade de qualquer coisa. Ivanka, uma última pergunta. Como Lourdes e Fátima possuem uma ligação com Medjugorje? Posso dizer que Nossa Senhora apareceu em Lourdes para uma vidente pela manhã. Apareceu em Fátima a três videntes ao meio-dia. Em Medjugorje, ela aparece a seis videntes, 18h40, horário local croata. E continua aparecendo para três videntes diariamente. E numa mensagem, Nossa Senhora disse que ela quer completar aqui em Medjugorje os planos iniciados em Fátima. Finalizo com uma citação bíblica que está em consonância com a experiência mística pela qual passou a Ivanka. Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9 Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.